O Halloween está chegando, melhor eu terminar de me arrumar Estou trocando minhas ataduras pra ficar limpa e assustadora Só falta o meu rosto, agora estou pronta Ei! Aonde está o meu nariz? Nariz, nariz, meu nariz, sem nariz Não dá pra ficar, uma múmia sem nariz Parece infeliz, cadê o meu nariz? Será que deixei cair no caldeirão da bruxa? Ah, não, não tá lá Já sei, talvez tenha deixado no caixão do vampiro Feliz Halloween! Ai! Você me assustou! O senhor viu meu nariz? Não! Aqui não está! Nariz, nariz, o meu nariz Uma múmia sem nariz fica feia demais Gostosuras ninguém vai me dar Se eu não encontrar o meu nariz Minha cabeça está tão dura e pesada Não posso nem abaixar pra ver dentro da lanterna Mas tenho que achar o meu nariz Nariz, nariz, o meu nariz Sem nariz, não dá pra ficar Uma múmia sem nariz Parece infeliz Cadê o meu nariz? Onde estará o meu nariz? Procurei por cima Oh! E por baixo Pela esquerda Pela direita O que está acontecendo com as minhas ataduras? Vou amarrar melhor Ai! Muito melhor! Agora eu posso mexer o meu pescoço Minha cabeça Posso ver bem E... Ei! Achei o meu nariz! Nariz, nariz Achei o meu nariz Bem na hora de curtir o Halloween Pronta pra tudo Travessuras e gostosuras Com o meu nariz pontudo Yey! Hahaha! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se! E aí Achei o meu nariz Bem na hora de curtir o meu nariz E aí Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo E aí E aí Você vai fazer melhor E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL